Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pixelmon aqui pra vocês E galera, antes de começar essa bodega velha, eu já queria começar pedindo desculpa Véi, foi mal, foi mal No outro episódio eu vacilei mesmo Eu usei Game Mod Muitos de vocês viram, falaram e realmente aconteceu e eu peço desculpas Mas Jazz, por que você tava no criativo lá no meio do vídeo? Porque eu tava voando Eu usei o criativo pra eu poder voar Mas Jazz, por que você usou o criativo pra voar sendo que você tem o seu Charizard que consegue voar? Porque essa bodega velha aqui, o trem aqui é bugado galera E vocês já tinham me avisado isso antes Inclusive eu já tinha reclamado desse bug alguns episódios antes O que que pega galera? O que que acontece? Eu acabei de abrir aqui o Minecraft Então só tem essa chunk mais ou menos gerada aqui porque eu acabei de gerar ela Só que à medida que você vai andando, até agora, tudo bem O voo tá tudo bem funcionando tranquilamente Só que à medida que você vai andando e vai gerando chunks novas Aí começa a belezura Aí começa os lags, tá ligado? Aí começa o rollback O que que é o rollback? Você avança um pouquinho no Minecraft Dá uma travada, você volta um pouco pra trás Você avança um pouquinho no Minecraft Trava, você volta pra trás E quanto mais chunks você vai gerando Pior vai ser no lag Pior vai ser no lag Aqui ó, aqui ó, já começou a dar problema Começou travando Ó lá, travou, travou de novo, travou de novo Não sei se vocês estão conseguindo perceber Mas tá travando pra caramba já Isso porque eu mal gerei chunk ainda Agora imagina você caminhar isso aqui tudo Isso aqui tudo que a gente caminhou no último episódio Galera, até encontrar o ginásio E aí vem chunk, e chunk gerando E chunk, meu amigo Isso aqui só vai piorando Olha isso Eu mandei isso aqui tudo, galera Imagina o tanto que tava travado Pois é Aí eu me estressei E acabei usando o game mod pra poder voar Eu pensei Ah mano, como tecnicamente eu já posso voar com Charizard numa boa Eu vou fazer isso Não justifica Realmente, pessoal Por isso que eu tô aqui, humildemente, pedindo desculpas Foi mal, galera Eu fiz isso porque eu literalmente perdi a paciência Mas velho, é irritante demais Imagina assim ó Você vai um pouquinho pra frente Trava Um pouquinho pra frente Trava Mano Não dá Você perde a paciência E eu sei que isso é chato Porque isso abre margem Pra vocês acharem que eu tô cheatando em outras coisas da série Por isso mesmo que eu tô pedindo desculpa Eu A maioria de vocês Ficou tranquilo quanto a isso Não, Jess Tá tudo bem Tá tranquilo Só que alguns de vocês A minoria E eu entendo Começaram a achar que eu tava cheatando pra outras coisas Como por exemplo Eu vi gente me acusando de Eu tá cheatando Pra conseguir os pokémons Eu usava, sei lá Um poké spawn Tem que ir poké spawn E chito o pokémon Galera Se eu tivesse cheatando pra ter os pokémons que eu quero Eu estaria com o Ash Greninja agora Né meu filho Eu não estaria lá Uma hora pescando nos episódios Pra tentar achar um Ash Greninja E não conseguir Pra no final falar com vocês Galera Desculpa Eu não conseguir Ele é muito difícil Eu simplesmente Vim aqui ó Sei lá Poké spawn Greninja Aí eu acho que se eu botar F1 aqui É o Ash Greninja Tá ligado Eu simplesmente faria isso E falaria ó Ó Eu achei o Ash Greninja galera Que louco Não fiz isso Pera aí galera Acabei de encontrar um Pikachu aqui Eu tô precisando muito dele Só entender já já o porquê Não mata não Isso beleza Obrigado Eu tô realmente Não sério Eu tô precisando muito de um Pikachu E ele é fêmea É exatamente o que eu preciso Algumas pessoas também galera Me acusaram de ter cheatado os livros que eu consegui Mas pessoal Eu vi gente criticando o fato de eu ter fortuna Galera Eu não consegui só um livro de fortuna Eu consegui dois livros de fortuna Pra que que eu vou chitar Pera aí Que eu capturei o Pikachu Pra que que eu vou chitar dois livros de fortuna E outro ponto Pra que que eu preciso de fortuna nessa série Pra diamante Eu mal utilizo diamante Todas as minhas ferramentas de diamante Que ó Eu consegui lá naquela torre do Dying City Lá da dimensão Das ultra bichas A única coisa que eu usei mesmo Foi pra esse martelo galera Até agora Só pra isso Não tem nem sentido E aí falaram Ah o Jess pode ter cheatado Pra conseguir eficiência Galera Quando eu consegui o livro de eficiência Avisou no chat Que eu consegui o livro Tá ligado Ó Ele conseguiu o livro Não daria tempo de entrar no game mod Pra conseguir o livro E aparecer no chat também Mas aquele negócio pessoal Essa é a minha verdade Eu não posso obrigar E nem tenho direito de obrigar Nenhum de vocês A acreditarem em mim O que me resta É realmente reconhecer o meu erro Pedir desculpas Eu realmente fiquei Estressado Com o tanto que tava lagando Cada vez que andava mais E mais e mais Só piorava a situação E aquela vila mesmo Onde eu tava Se vocês observarem bem Onde já apareceu o game mod Lá eu mostrei Eu no criativo Eu falo no take Que eu já tava bem longe De casa Que já tinha voado bastante Ou seja Já tinha gerado muita chunk Que ia dar lag Eu poderia inclusive Ficar aqui Mais meia hora Tentando provar Que eu não tô usando Game mod pra outras coisas De Eu poderia ter outros pokémons Se eu tivesse cheatado Tipo Swampert Que eu falei na época Que eu não ia pegar Porque era muito difícil Mesmo muitos de vocês querendo Eu poderia ter muito mais Mega Stone Do que eu tenho hoje Era só eu spawnar Os bosses que eu quero Eu não precisaria Vim aqui Falar com vocês Galera Posso usar um sistema Onde eu vou ter mais batalhas Contra a Mega Boss Sacou Então Se fosse pra cheatar Eu já teria cheatado Diversas formas diferentes Se fosse pra ter cheatado Quando eu entrei naquela vila Que tava no criativo Eu encontrei essa Draco Plate Em vez de ter a Draco Plate Eu colocava outra Plate Faltam só duas Pra eu poder ter Todas o suficiente Pra eu poder invocar o Arceus Então eu pegava Uma que eu não tenho E não uma repetida Tá ligado Então É galera Como eu disse Essa é a minha verdade Eu não posso obrigar Nenhum de vocês A acreditar em mim Mas Me resta É pedir desculpas Reconheço Cheatei Entrei no game mode Vacilei Foi mal de coração mesmo E bola pra frente Que a gente tem muita coisa A hora pra poder fazer No último episódio A gente encontrou Esse ginásio de Pokémons Do tipo planta E é interessante Que como eu disse pra vocês No final daquele episódio Nós temos vários tipos Que são fortes Contra Pokémons Do tipo planta Nós temos cinco Ao todo galera Pokémons do tipo Fogo, voador, gelo, inseto E venenoso O que permite Que a gente faça Uma party bem diversificada Mas eu pensei Em fazer o seguinte Pessoal Vamos fazer um test drive Aqui só pra ver De qual é Vamos enfrentar Um treinador Só pra ver Se o bagulho Vai ser difícil demais Eu tô aqui com o Charizard Que ele vai ser super útil Na nossa party Porque ele é Do tipo voador e fogo Ou seja Dois tipos que tem vantagem Nós temos um Glacium E nós temos um Arcanine Então vamos nessa Vamos ver de qual é Galera Vamos entrar aqui Oia mano As portas se abrem Tipo Porta automática Dois barra dois Não sei o que eu falei Fez o menor sentido Esse cara que é lutador Não, acho que ele é só o cara Que é É só o cara que apresenta É o porteiro do ginásio Um salve pra você Meu querido Tamo junto Um grande abraço Vamos lá galera Vamos ver só de qual é Que é os esquemas Aqui ó Tem a moça Aqui ó Oi moça Vamos batalhar moça Você aceita Ih Tanguela leva 63 Já começamos bem Que delícia Vamos começar com o Flame for War Aqui ó Isso já levou Gosto Gosto quando leva Serpério Serpério Eu não vou dar tempo De respirar não mano Caraca eu gosto Desse pokémons Esse pokémons é da hora Mas eu vou já usar O inferno overdrive Ah ufa Beleza Inferno overdrive Matou Beleza Ae ganhamos Ó deu bom galera Deu bom Mas A gente precisa pensar No nosso time aqui Velho Sabe que um pokémon Que eu quero utilizar aqui Que eu acho que ia ser muito bom É esse pokémon aqui galera Quer ver ó Cadê ele Que eu vou ter que treinar bastante Que delícia Ah cadê ele Aqui ó Larvesta mano Por que Larvesta galera Ele é um pokémon Do tipo fogo E tipo inseto Os dois tem vantagem Tá ligado ó Só A espécie de defesa dele É meio fraca Talvez não seja muito bom Mas a speed é boa Então ele pode atacar primeiro Show de bola Então a gente pode usar ele hein O que vocês acham Ia ser show de bola hein Larvestinha Eu queria também Utilizar um scyter galera Só que Scyter vai ser pouco fácil De achar né Eu acho que Aparece em jungle né Eu já achei em jungle Já achei em savana Mas eu não sei Até que ponto eu vou achar não Não sei se vai ser muito fácil não Eu tive uma ideia galera Eu pensei em ensinar Para o Larvesta Um desses ataques aqui Que eu tenho Esses TMs Que só estão acumulando E eu acabo nunca usando Tá ligado Que tal eu ensinar pra ela Um Flamethrower Um lança chamas Que o Larvesta não aprende galera Se eu não me engano O Flamethrower Então já chega aqui ó Ensino Tá ligado Larvesta level 12 Flamethrower Vai ser doido Bom de zoeira galera Só pra zoar Eu vou depositar Todos meus pokémon E vou lá no ginásio de plantas Só pra ver o que vai acontecer Eu acho que ele não vai dar conta Do recado não Vamos ver Vamos ver Só pela zoeira galera Só pela zoeira Vai ser engraçado Level 12 O que vai acontecer O ginásio vai baixar O level dos pokémon No nível do level 12 Quer ver ó Se liga só Caraca Isso aqui é um labirinto Vai ser difícil A gente chegar no líder do ginásio Desse jeito Mas vamos lá galera Lá vem esse level 12 Olha lá Wimscot Não sei falar esse nome Level 12 Só que você pensa assim Ah level 12 é fácil Não é não galera Porque o que acontece Os ataques Desses pokémons Mesmo que estão no level 12 São ataques bolados Tá ligado Então E o nosso larvessa Tadinho Acho que não vai dar não Ó Flame frow Vai Vai larvessa Aí Leva Leva Ah não Sobrou um taio Mano Que ódio É Não deu certo Não Acho que nós vai ter que treinar Um pouco mais galera Mas eles vão ver mano Meu larvessa Vai virar um vocarono Cabuloso E vai se vingar Fih Vocês vão ver Aquelas Aqueles bichos grandes Aquelas mariposas gigantes Que fica enchendo a paciência Da gente no lúcio Ali em cima Vai virar uma dessas Que ainda costa o fogo Fih E aí A gente vai tocar o terror Nesse ginásio Vocês vão ver mano Vocês vão ver Eu tô pensando em treinar O nosso larvessa Com o Vaio Plume Galera Não sei se daria certo Ó Vem aqui ó Vaio Plume Level 15 Vamos testar pra ver se vai Porque o Flame Frow É um baita do ataque Vai dar pra levar rápido Eu acho Não adianta Por que eu tô treinando Com o Vaio Plume Galera Porque o ataque especial Do Vaio Plume Ele dá mais 3 Pra ataque especial Eu queria dar uma upada Ó Deu Deu Acho que deu bom galera Dá pra treinar com ele sim Eu queria fortalecer O special ataque Do nosso larvessa Eu acho que ia ser bom Tá ligado E aí ó O Flame Frow Já é um ataque Que dá bastante dano Entendeu E aí a gente vem aqui ó Xablau Beleza Drop Au Beleza E vai E continua fazendo isso Que acho que a gente vai Daqui a pouco eu já vou Deixar ele Level 20 Vai o Plume level 20 Oxi Hã Meu Deus Vai caramba Não vai Aê Vou deixar ele level 20 Pra eu conseguir mais XP ainda Aí vai dar bom Aí ó Já estamos chegando Level 14 Até parece né Que tá super rápido Vai demorar pra caramba ainda Mas tudo bem Ah eu tinha uma ideia Eu tô sendo burro também né pessoal Pelo amor de Deus Calma Pera Deixa eu só sair dessa batalha aqui Que eu vou explicar Por que eu tô sendo burro Aê boa Que velho Vamos na minha casa Deixa eu recuperar a vida Primeiro Eu tô sendo vacilão demais Calma aí galera A gente vem aqui Pega um ataque Z Tá ligado Cadê o Xerizade Xerizade Vou precisar do seu negócio Rapidão meu filho Me empresta aqui Obrigado Aí ó Aí a gente vem Coloca aqui ó Cadê Beleza Pronto Aí vamos ver se agora vai Um ataque mais rápido ainda Fight Z Power Inferno Overdrive Ah mesmo assim Não levou de primeira Velho Aí não faz diferença Assim tanto não Tá mas tudo bem À medida que ele for ficando mais forte Talvez dê bem mais dano Até porque o Special Attack dele Vai melhorar Galera Eu tive uma ideia Não sei se vocês perceberam Mas eu tô sempre treinando No bioma de mesa Vocês já viram isso Então o que eu pensei em fazer Deixa eu ir aqui No próprio ginásio de planta Na cidade do ginásio de planta Porque aqui a gente tem dois Mas bem que não tá quebrado né É não é Aqui não vai dar não Então vamos fazer o seguinte Pessoal Vamos pra algum ginásio Que a gente não vai há muito tempo Ginásio Ou elétrico Que tá do lado de casa Tá ligado Vamos vir aqui no ginásio elétrico Fazer isso aqui ó Xablau Quebra aqui Só pra eu conseguir Uma alumínio plate Ô mas que caramba hein Eu queria mais Era pra vir umas quatro Pelo menos Vamos terminar então De fazer mais três plates Galera Que a gente precisa Rapidaço aqui ó Xablau E Xablau Vou aproveitar e fazer isso aqui também Com esse que sobrou aqui Ótimo Aí a gente vem aqui galera E faz nada mais nada menos Que um realer Aqui ó Essa é a ideia que eu tive galera A gente faz um realer Não Por que eu tô com uma peça Do porgo ainda Sei lá galera A gente vem aqui No bioma de mesa E vai literalmente Colocar um realer Sonto aqui no bioma de mesa Por que sim velho Porque eu sempre tô treinando aqui Não sei por que Porque eu acho que a área É muito aberta E fica legal Tá ligado Aqui é bom de treinar Antes que alguém me pergunte Jess Como você conseguiu Essa segunda elytra Que tá aí no seu menu O episódio inteiro Vai no último episódio Da Cherry De Pixelmon Eu não sei se ela já lançou Mas vai no episódio Que ela lançou Onde ela derrota O ginásio De pokémons elétricos Que vocês vão entender Como eu consegui essa elytra Beleza? Eu achei O Mega Stilix Olha que interessante galera Tem um Mega Stilix aqui Ah não Já deu o Dispon Porque ele tinha um Onix Esse aqui é boss Obviamente Vamos fazer o seguinte Vamos tentar enfrentar ele Eu só tenho Charizard aqui galera Oh lasqueira Lembrando que eu não posso Buscar meus pokémons Eu vou trazer um PC pra cá também Eu tenho um monte de PC agora Vou fazer isso Nossa leva 72 mano Eu vou tentar atacar primeiro Inferno Overdrive Ah levou Boa Conseguimos Stilix Water e um Z Ferro e um Harikant Eu vou dar esse Harikant No meu pokémon Tô com a maior preguiça Aqui ó Vem cá fiote Larvesta Vem cá ó Toma isso aqui ó Come isso aqui meu filho É um docinho muito gostoso Pra você Mano O Saiter é louco demais Na moral Eu gosto demais dele pessoal Olha pra ele que louco Tá Vamos fazer o seguinte Ele tá level 41 Tem que tomar cuidado Eu acho que o Ember A gente consegue dar um dano nele bom Sem matar Nossa senhora mano Beleza Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos de Gengar Cara eu quero muito esse Saiter Velho O Saiter é um dos meus pokémons favoritos Da primeira geração Vamos só dar uma hipnose nele Beleza E aí ele vai fazer parte do nosso time também Só que galera Sendo bem sério com vocês Eu acho que eu vou usar até agora Quatro pokémons Não sei Eu tô com três pokémons Que eu tenho certeza que eu quero utilizar O Saiter O Volcarona Que vai levar um tempão ainda Pra evoluir Porque ele só evolui Acho que ele é level 58 E o Saiter Tá Charizard Saiter E Volcarona Então faltam três ainda Aí vocês podem sugerir novos pokémons Pra fazer parte da nossa equipe Ou pode ser pokémons Que a gente já tem também Tipo um Akanaim Tipo um Glacium E tudo mais Sacou? Então deixa aí nos comentários Pessoal Vai dando a moral aí Pra gente poder Chegar lá naquele ginásio Chutando bundas Beleza Tá com uma hipnose Tá Ele ainda tá dormindo Beleza Begue Ultra Ball Tá Será que a gente captura? Saiter tem cara de ser aquele pokémon Meio chatinho de capturar Beleza Boa Não, deu bom Deu bom Capturamos Galera Eu posso estar errado Mas o Saiter Eu acho que ele é um pokémon Que tem uma boa velocidade Tomara que a gente não tenha Ó Eu posso voar nele? Ah não Eu posso só montar Eu quis fazer o seguinte pessoal Eu queria ver a nature dele Tomara que não afete a velocidade Ah Na verdade Ele tá O pão da velocidade Coisa boa Eu dei sorte A defesa dele é meio ruim Mas Sei lá Será que os ataques De tipo plantas A maioria são especiais Ou é ataque físico? Eu não sei o que vai rolar lá Até porque galera Vamos ser sinceros né Não é como se eles fossem Necessariamente Usar ataques de planta Num ginásio de pokémon Tipo planta E aí eu sei que muitos de vocês Vão querer que eu evolua O meu Saiter Para Sizzle Acredita em mim galera Eu também quero demais Porque se o Saiter é doido Imagina o Sizzle então É mais louco ainda Ainda mais que a gente Acho que a gente já tem A pedra de mega evolução Dele Não tem a Sizzle Right Deixa eu confirmar aqui galera Deixa eu ver ó A Undomite Sizzle Right Tá aqui então A gente pode mega evoluir ele Só que eu não vou fazer isso ainda pessoal Por quê? Porque o Saiter galera Se vocês observarem aqui Ele é do tipo voador E inseto Quando ele evolui Para Sizzle Ele perde o status de voador E vira tipo metal Voador tem vantagem contra planta Mas Metal não tem Então talvez seria bom A gente manter ele como Saiter Para manter esse tipo de vantagem A gente vai ter duas vantagens Inclusive Eu pensei em dar um Z-Move Para ele galera Vamos ver se a gente tem um bug nenhum Aqui ó Tem um bug nenhum aqui A gente pode dar para o Saiter Vamos testar Para ver como é que é Nossa galera Encontrei aqui Mais um mega Stilex O problema é que esse aqui galera Ele é level lendário Esse aqui acho que não vai dar não Ah Flame Frown Ah eu esqueci de pegar o Z-Move Oh droga Teco Nossa graças a Deus Ele só usou um Teco Galera Eu falei que eu ia testar O bug nenhum Z No Saiter Mas ele não tem nenhum ataque De inseto ainda Ele só tem ataque tipo normal Então dá para testar ainda Mas vencemos E conseguimos uma Dracoplate Que eu já tenho também Ah droga Mas tudo bem galera Bom A parada é o seguinte pessoal Momento de treinamento É o Pau Saiter mesmo O Pau Larvestre Para virar a Volcarona Para fazer a vingança De Volcarona E aí Como eu disse Por hora mesmo Que está oficializado Esse aqui são os nossos Três pokémons Que vão para a batalha Tá Esses três aqui de cima Saiter Charizard E Volcarona E aí vocês podem sugerir Mais três pokémons Podem ser três pokémons Novos que a gente não tem ainda Ou três pokémons Que a gente já tenha Ou sei lá Um que a gente já tem Dois que a gente não tem Dois que a gente não tem Um que a gente já tenha Então sugiram aí Deixem os comentários Porque agora não tem jeito mesmo não Pessoal É treinar, treinar e treinar Para a gente conseguir A nossa próxima Insígnia De pokémons Tipo grana Então não perca o próximo episódio Porque muito provavelmente Vai ser a nossa batalha Nesse ginásio aqui Para a gente conseguir a insígnia E toda Batalha de ginásio Todo vídeo que tem Batalha de ginásio É sempre muito legal Então não perca É sempre muito emocionante Eu vou ficando por aqui galera Muito obrigado Todo mundo que compreendeu Lá a situação do início do vídeo Novamente desculpa Mas vamos nessa Que tem muita coisa Para rolar aqui na série ainda Tamo junto Um grande abraço Falou e fui Tchau pessoal